Olá, tudo bem? Eu sou o Ed Bento, aqui do Produção Musical Fácil e queria agradecer sua presença aqui, se você é novo por aqui que você fique, avalie nosso material e veja como vai funcionar aí dentro do seu computador e eu te convido mais uma vez pra gente fazer uma grande viagem ao fantástico mundo da produção musical, da mixagem, hoje na mixagem nós vamos fazer um download hoje de um equalizador parece bobinho, parece descompromissado esse download que a gente vai fazer mas eu vou te mostrar a diferença que esse equalizador faz na hora da gente colocar instrumentos que cortam a mix instrumentos como voz, guitarra, que a gente precisa daquela presença às vezes é um instrumento agudo, falta corpo, ele não aparece e com esse equalizador a gente consegue projetar e eu vou te mostrar na voz eu tenho uma voz que eu fiz o tratamento com um equalizador semelhante a esse de que a gente vai baixar da Waves e a gente vai tirar esse da Waves e colocar esse novo equalizador que a gente vai fazer o download hoje, vamos ver se ele deixa a desejar ou não aí é você que vai me falar e a gente vai tirar essa prova, beleza? então meu camarada isso já vale, você curtir o vídeo, se inscrever no canal para receber notificações também dos próximos vídeos como esse aqui de plugins gratuitos eu nunca venho aqui no youtube de mão abanando, vocês estão ligados que eu nunca venho de mão abanando eu sempre trago alguma coisa para vocês, eu vou te perguntar uma coisa, já esteve naquela situação de você estar ali mixando, a equalização não fica boa, a compressão não fica boa você não consegue dominar isso e não fica bom, e o que eu posso fazer para te ajudar? eu abri algumas vagas e eu vou fazer o seguinte, você vai mandar para mim essas trilhas o seu violão, a sua voz, o seu baixo, tudo gravado ali, o que você gravou você vai mandar para mim eu vou mixar isso de uma maneira profissional, masterizar e você vai ter ela pronta para você postar e outra, depois de tudo isso eu ainda vou fazer uma aula te mostrando como eu mixei e como eu masterizei o seu material ou seja, no final do processo você vai ter o seu material, você vai ter como foi feita a mixagem, como foi feita a masterização e o vídeo te mostrando tudo isso com plugins gratuitos que você não vai gastar com plugins ah, também só para te falar, vários alunos já fizeram isso, seguidores do canal já fizeram isso, melhoraram muitos resultados inclusive eu tenho até vídeo no canal de alunos que não conseguiam melhorar o seu som, professores de música que hoje você vê a qualidade dos vídeos do instagram top demais e outra, gastando quase nada, beleza? então vamos continuar com o nosso vídeo e você vai ver como é interessante essa equalização vamos começar a aprofundar na equalização e hoje é uma dessas vamos lá, vamos lá, bora, bora aqui abaixo na descrição desse vídeo você vai ter um link que você vai ser direcionado para a página aqui do 1208 audio plugins e a gente vai baixar esse G500EQ tá chegando aqui, ele parece muito simples, mas ele faz uma diferença muito grande no nosso som vamos lá, você vai vir aqui embaixo, vai clicar no free version né, versão gratuita vai adicionar ao card, beleza e check out, cliquei de novo e a gente vai vir para uma página vou colocar aqui o meu um e-mail meu, põe o primeiro nome põe o primeiro nome põe o último e free download feito isso, vou checar o meu e-mail lá que acabou de chegar esse e-mail aqui pra gente, que vai chegar igual você eu vou clicar no free version e ele começou a fazer o download aqui embaixo tá vendo, tá vendo simplesinho, rapidinho aí a gente vai entrar na pasta agora ok, mostrar na pasta e ele abriu aqui pra gente vou clicar com o botão direito vou recortar daqui vou levar lá na minha área de trabalho vou fazer uma pastinha nova aqui pra ele não ficar solto e vou colar aqui e depois que colou eu vou extrair aqui com o botão direito ok, dos mouse tem um inhar atualizado vou extrair aqui e isso daqui a gente vai instalar a partir de agora vou dar dois cliques no G500 vai aparecer uma mensagem você clica assim nessa mensagem e a gente vai começar aqui deixa eu organizar essa bagunça aqui aceito next e aqui a pasta que ele vai enviar eu não mexo em nada deixo desse jeito mesmo next e install ele vai fazer a instalação e finish beleza agora eu vou abrir o meu Reaper lá vou fechar tudo aqui que a gente não precisa mais disso e vou abrir o meu Reaper pra gente ver um som lá vamos lá estamos aqui com o nosso projetinho aberto e eu já abri aqui o fulano e o fulaninho né abri o original e o nosso que no caso substitui tá porque que eu trouxe esse plugin aqui pra gente o que a gente baixou foi esse aqui ó VST2 Free tá vendo e o original seria esse da Waves e eu já uso esse da Waves em algumas situações como eu falei no começo do vídeo é a gente dá uma projetada mais né no instrumento que a gente quer que apareça ao invés de você aumentar o volume ou fazer algumas coisas que vão tirar do lugar um equalizador às vezes resolve o seu problema é o que eu gosto de fazer uma leve são várias atitudes dessa que você coloca uma voz mais na frente mas esse daqui ele dá uma diferencinha legal né então você pode ver que a cara dele é bem parecido com o da Waves a única função que eu utilizo ele é pra gente projetar você pode ver que aqui ó em 1K eu coloquei 3.2 aqui também em 1K eu coloquei 3.2 em 2K eu coloquei 3.4 aqui também tá 3.4 em 4K ele tá 0.9 e aqui tá 0.9 ou seja ele tá exatamente do jeito que eu usei ele no plugin da Waves aí eu falei eu vou usar no mesmo lugar que eu usei ele e ele faz a diferença que eu gosto na voz de colocar um pouquinho mais projetado né eu tenho uma música aqui eu vou colocar a voz pra você ver que a voz tá na música tá na presença mas a gente coloca ele ele dá uma polida a mais ele projeta é algo bem sutil tá é algo bem sutil pra dentro da mix porque depois vai ter uma masterização que vai levantar tudo isso então a gente já tá prevendo aqui que a gente precisa de colocar um pouquinho nessas faixas de frequência da equalização pra você ver como a gente vai projetar a voz né vamos ver aqui sem ele a vida é pra quem sabe viver procure aprender a arte a gente vê que a voz tá dentro perfeito e tá muito legal mas só que ele tem um baixo bem poderoso essa música né é um baixo forte que a gente tem que fazer tudo um controle a faixa de frequência que vai projetar a voz um pouquinho que é onde o ponto principal onde a voz trabalha a gente pode dar um ganho nisso para a voz tenha mais um corpo e tenha uma projeção e isso gira entre as frequências de 500 Hz e vai até 2000 depende da voz depende do tipo de microfone que você utiliza depende da sala de várias coisas que talvez uma presença maior dessas frequências vão jogar o som um pouquinho mais na frente eu vou fazer um A e B sem ele e com ele tá pra gente ter uma noção do que que ele pode trazer a diferença é bem sutil porque é uma sequência de fatores que vai trazer essa presença na frente mas você vai perceber sim vamos lá a vida é pra quem sabe viver procure aprender a arte pra quando apanhar não se abater ganhar e perder faz parte levante a cabeça amigo a vida não é tão ruim um dia a gente perde mas nem sempre o jogo é assim pra tudo tem um jeito é bem claro como a dicção fica melhor deixa a voz mais clara e o plugin da Waves eu utilizo pra que ele traga um pouquinho dessa dessa melhora da dicção e esse plugin gratuito faz isso também é incrível como ele faz eu só vou mostrar a sequência de plugins que eu usei tá? pra ficar claro aí na sua cabeça a vida é pra quem sabe viver procure aprender a arte bonito né? o Dinei canta muito também tá vendo que a gente fez tudo isso bem simples né? com os plugins gratuitos ó o Desser não é gratuito mas a gente tem esse Desser não é gratuito mas o Reaper tem o Desser também né? o Equalizador é gratuito o Coffee Depan é gratuito o Lala é gratuito e o Equalizador é gratuito olha o resultado que a gente alcançou na voz né? sem o canal de efeitos a voz tava assim né? sem plugin quem sabe viver procure aprender a arte ou seja todos esses plugins a gente alcançou uma presença da voz melhor dicção brilho e o efeito vai a parte né? e com o efeito a vida é pra quem sabe pode ser o reverb que você quer eu comprimi e coloquei o reverb já alcancei esse baita resultado na Mixon a vida é pra quem sabe viver procure aprender a arte não é plugin caro que vai fazer ter um resultado bom eu tô provando isso aqui tá? a voz foi gravada em casa com o microfone dinâmico olha o resultado que a gente alcançou então não é difícil tá? mas basta saber o que precisa acompanha a gente que você aprende acompanha que você aprende tá bom? então cara já vale você curtir aí já vale você se inscrever no canal se você é novo agradeço a sua presença e agradeço ter ficado até aqui comigo um grande abraço valeu e aí